Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Na dica de inglês de hoje, vamos falar sobre como fazer perguntas em inglês. Existem dois tipos básicos de perguntas em inglês. Perguntas cujas respostas são sim e não e perguntas que começam com pronomes interrogativos ou question words, como, por exemplo, what, were, when, which, how, entre outras. Perguntas cujas respostas são sim e não começam com o verbo to be ou com outros verbos auxiliares como do. Are you hungry? Yes, I'm starving. Você está com fome? Sim, estou faminto. Did you get there on time? No, I missed the bus. Você chegou lá na hora certa? Não, eu perdi o ônibus. Perguntas que usam pronomes interrogativos começam com uma question word, como who, what, where, when, why, how, entre outras. Nós fazemos esse tipo de pergunta quando queremos diferentes tipos de informação. Perguntas com pronomes interrogativos não podem ser respondidas com um sim ou não. Por que você está tão faminto? Eu não almocei hoje. Quando você chegou aqui? Em torno de meia hora atrás. Existem algumas variações desses tipos de perguntas. Perguntas de sim e não que começam com o verbo to be são feitas com to be mais sujeito. Are you working now? Você está trabalhando agora? Se nós começarmos uma pergunta com o verbo auxiliar, a ordem é verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal. Can Jenny speak Chinese? A Jenny é capaz de falar chinês? Did you go to the cinema on Saturday? Você foi ao cinema no sábado? Perguntas com pronomes interrogativos podem ser usadas para perguntar sobre o sujeito ou objeto de um verbo. Comparem essas perguntas. Who loves Lucy? Quem ama a Lucy? Who does Lucy love? Quem a Lucy ama? Quando perguntamos sobre o sujeito, a ordem é pronome interrogativo, verbo e objeto. Who wants ice cream for dessert? Quem quer sorvete para a sobremesa? Who broke the mirror in the dining room? Quem quebrou o espelho na sala de jantar? Who answered the phone? Quem respondeu ao telefone? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e see you next class!